E aí pessoal do Lixo Rico, eu falei com o Ita, deixa eu ver o livro, ah, mágica, ai, mágica para iniciantes, olha aí o livro, mágica para iniciantes, olha aí o livro, mágica para iniciantes, olha aí o livro, muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco, o Ita, você quer? O que é o Pedro? Valeu, pedro, hoje teve festa, festa não, fotografia, foto na escola, aí quis ir com essa gravatinha bonitinha, Pedro, olha aqui pro pessoal te ver, fala oi galera, oi galera, põe o livro aí filho, ele pode estar sujo, Aí gente, os pratos maravilhosos, porcelana, até falei com o Pedro e o Ita, pra ele passar aqui e pegar se ele puder, porque, enfim, prato sempre bom, né? Mas é a preguiça que eu tô aqui de carregar, porcelana é pesada, Pedro, fala tchau pra galera, tchau, 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 tchau. Ela não quer ler, amor. Mas eu não vou ler. Ok, então segue o vídeo e vem comigo. Pedro quer levar o livro. Segue o vídeo e vem comigo. Vamos, Pedro? Vamos, vamos. Tchau, tchau. Galerinha, não sei se a Thalita gravou, mas olha aqui, ó. Tirar do zoom. Tem um livro, ó. Um livrozinho. Aí tem uns pratinhas de louça, gente, levinho. Pera aí que a gente vai mostrar assim pra ver. Cadê a câmera? Olha aí, ó. Bem bonitinho. Ó, dois desse. Olha que bonitinho. Pegarei pra você estiver perto dessa casa, ó. Olha esse aqui, cheio de florzinha. E uns pratos. Olha o tanto de prato, ó. Ó. Olha que tanto de prato. Gente, novinho, novinho, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. De louça mesmo. Incrível. Incrível como é que eles... Isso aqui não é jogado fora. Eles colocam aqui pra fazer tipo uma doação. Quem quiser pegar, passa aqui e pega. Tem um livro. E tem aqui, ó. Deixa a caixinha aqui. A pessoa passa aqui. Pau! E pega se quiser. Pegarei pra você. Conta pra nós. E você tá me vendo de qual lugar? De qual país? De qual cidade? Qual é o seu nome? Gente, às vezes eu não... Não dá pra entender o nome da pessoa no... Quando ela fala alguma coisa, não dá pra me entender. Uma ou outra, assim, muito pouco. Aí, às vezes eu respondo o que eu leio lá, entendeu? Mas pra você que tá me ouvindo nesse exato momento e não tá inscrito no nosso canal, te convido a você se inscrever. Nos ajuda bastante aí a chegar aos 100 mil. Vamos chegar aos 100 mil, gente? A galera antiga aí sabe quando a gente tava um pouquinho... A gente tava com 5 mil, eu acho. Já estamos chegando aí quase a 40 mil inscritos, 40 mil amigos. Segue o vídeo. Vem comigo. Dá uma olhada. Que mesinha mais top. Estantezinha. Olha que linda. Um detalhe vermelho. Olha só que legal. Pegarei pra você se tivesse perto da sua casa conta pra nós aí. O espelho aqui, ó. Olha lá o espelho aí, ó. Espelhão bacana também. Agora essa estantezinha aqui, ela tá muito topzinha, gente, ó. Pequenininha, fininha. Tá vendo que ela começa assim e vai afinando, ó. Que bonitinha. A casa iluminária ali, não sei se eu gravei pra vocês, ó. Dá um zozinho lá. Não sei se gravei. Se eu não gravei, tô gravando agora. E pra você que tá aí do outro lado, não está inscrito no nosso canal, deixa o seu joinha e se inscreva. Não paga nada. Nos ajuda bastante a gente chegar aos 100 mil. Parabéns ao canal Jovaneco. O canal dele tá crescendo pra caramba, gente. Eu fico muito alegre ver meus amigos aí com o canal crescendo. Ele mostra umas coisas bem legal, assim, lá da Itapipoca, Ceará. Bem legal. Se vocês não conhecem aí, dá uma checada lá pra vocês verem. Muito legal. É um cara de Deus. É um cara que eu sabia que um dia o canal dele ia começar a crescer. porque a qualidade é boa, tem história pra contar. E é um cara do bem. É um cara de Deus. Isso é muito legal. É um conjunto de coisas boas e uma pessoa só, numa família. E ele faz quatro mil motoclub. Motoclub Mobilias Motorcycle Club. Mobilias Motoclub. Segue o vídeo e vem comigo. Um abraço aí pros pais do Jovaneco. Se tiver vendo esse vídeo aí, dá uma olhada o tamanho dessa televisão. Caraca! Olha o tamanho dessa televisão, gente. E outra televisão ali pequenininha, tá vendo? A pessoa até embalou ela, deu uma embaladinha nela pra jogar fora se alguém quiser pegar. Essa aqui é da LG, ó. Cadê? Nossa, aí, ó. Tá vendo, gente? Olha o tamanho dessa televisão aqui jogada fora. Tava curtida. Tava curtida aí na televisão, galera. Pegaria pra você estiver perto da sua casa. Você que tá precisando de uma televisão, é só vir pegar. O lixo rico é assim. Você gostou? Levou. Pra casa de graça. E tá lixo rico. Gente, tamo tentando aí gravar pra vocês. Pouco a pouco a gente tá voltando. Agora, ó. São cinco e pouco da tarde. Vai começar a tá oito horas e ainda tá de sol. Lembra, pô? Tem uns vídeos almoçando. Gente, agora são oito horas e alguns minutos e ainda tava assim, ó. De dia. Então, acho que vai dar mais tempo agora quando eu sair pra gravar pra vocês. Pra nós. Beleza? Conta aí. Tá me vendo de onde? Já se inscreveu? Aproveita aí. Pra você que não tá inscrito, inscreva no nosso canal. Isso nos incentiva a gravar cada vez mais lixo rico pra vocês. Segue comigo. Oi. Passando batida aqui. Mas olha isso daqui. Ixi. Tá quebrada. Caramba. Duas televisão. Caraca. Olha o tamanho dessa televisão. Bonita ela, hein? Mas essa aqui já não presta mais, ó. Alguém pisou por cima. Sei lá. Da LG também, ó. Hoje é dia da televisão da LG. É dia da televisão. Vamos ver essa aqui, ó. Tem mais outra aqui, ó. Grandona também. Fininha. Olha, gente. Fininha. Essa é da... Cara, não tá bem pra entender ali. Tá ali do outro lado. Olha o tamanho dessa televisão, gente. Ó. Caramba. Até agora eu gravei três televisão. Apesar que aquela ali só tá o pó da raviola. Não é assim que fala? O pó da raviola. Mas ela é bem bonita. A vermelha. Eu tive essa televisão assim com o fundo vermelho. É isso aí, galera. Um grande abraço. Pra todos vocês que estão me ouvindo necessariamente. Deus abençoe a cada um de vocês grandiosamente. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera. Abençoada. Caraca. Olha isso daqui. Que que é isso, gente? Não é bonito, não. É um negócio de botar uma imagem em cima. É, até pode ser uma coisa do cimiteral. Mas olha só. Um carrinho aqui, ó. Esses carrinhos bem usados. Vem cá, a gente tem um. Tá lento? Quando vai lavar roupa, ela pega e leva pra casa. Gente, ó. Vou jogar na Mega Milha. Olha como é que é aqui as coisas, ó. Você tem que botar seis no murozinho. Cinco em cima ou embaixo, pra dar os seis. Se eu ganhar... Eita! Se eu ganhasse na loto. Ia parar de trabalhar. Não aguento mais. Olha só que legalzinho. Ó. Bota os pratos aqui em cima. Olha aí, galera. E aqui embaixo, ó. Bota os copos. Tá vendo? Bem legal. Pegarei pra você e conta pra nós. Você tá me vendo de onde? Eu acho legal quando eu pergunto pra você. Você tá me vendo de onde? Todo mundo responde. Brasil. Bahia. Eu falo o nome da cidade. Isso é legal. Essa comunicação entre aí. Eu de cá. E você de lá. Assistindo o canal Família Guedes. Segue o vídeo bem comigo. Já se inscreveu aí, ó. Deixa o seu joinha, ó. Comenta aí embaixo. Eu acabei de se inscrever no seu canal, The Guedes. Olha aí. Bicho rico. Gente, ó. Olha aí. É incrível. Como é que já começou o verão aqui. Acabou a neve. Ó. Já tô sem blusa. É meu vídeo agora de verdade. Vem comigo. Olá, galera. Aí, pessoal do Lixo Rico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha aqui, gente. Lixinho, lixinho, lixinho na rua. Lixinho, lixinho, lixinho. Esse aqui tem até biscoitinho, ó. Ainda bem que meu filho não tá passando por aqui. Senão ele ia querer, ó. Biscoitinho de aniversário. Aqui ó. Happy Birthday. Olha aí. Que bonitinha. A pessoa deixou aqui pra alguém pegar. Cadeirinha bonita. Bonita, linda. Aqui um colchão. Esses colchões que eu não aguento, gente. São maravilhosos. Os colchões daqui são muito bons, né? Eu sei que a gente também tem colchão bom aí. Mas quando eu vejo no lixo, eu fico sem entender. Olha aí. Mas muita coisa aqui não dá pra entender, né, gente? Cadeirinha e colchãozinho. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa. É... Tá melhorando o tempo agora. Não sei se vocês perceberam. As pessoas não tão andando mais com um casaco tão pesado. Deixa eu ver se eu consigo botar o almoço, tá vendo? Um casaco mais tão pesado. Agora a gente tá andando com aqueles casaquinhos de malha comuns aí que a gente usa bastante no Brasil. Os biscoitinhos. Vou mostrar os biscoitinhos enquanto isso. E aí a gente vai ter mais tempo de fazer vídeo porque além de não estar tão frio, vai ficar escuro só, tipo, lá pras 9 horas da noite. Ai, esse aqui tá com uma cara de ser delicioso. Hum... Creme de manteiga. Buttercream. É... Tem cara, assim... Peraí. Perdi a linha de pensamento. Então... A gente vai ter mais tempo pra gravar porque vai demorar mais pra ficar escuro. Às vezes, gente, tá 8 e meia da noite. 9 horas da noite ainda tá claro aqui. Então a gente vai ter tempo de voltar do trabalho e gravar pra vocês. Tá bom? Vai ter mais vídeos chegando já, 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 já. Porque tá bem difícil esse inverno a gente gravar. Tá bom, gente? Então aí, ó. Fica com a gente. Segue o vídeo. A gente vai estar postando muita coisa nova. Yeah! Meus amigos que gostam de um tapetinho. Começou o verãozão aqui, galera. Tá começando o verão, a primavera. Ó. Tapetinho top de linha. Chegar mais perto pra você ver aí com detalhes. Tapetão legal aqui, jogado fora. Você tá me vendo de onde? Conta pra nós aí. Agora eu tô com essa na pergunta de onde vocês estão. Ó. Caraca, gente. Legal demais. E já começou a primavera. Tamo na primavera. Eu tô só de, ó. Sem blusa. Tá vendo aí, gente? Pegaria pra você. Conta pra nós. Ó. É bonito demais. Quando o sol esquenta, gente. Parece que dá vida a tudo. Qualquer matinho começa a crescer de volta. É incrível como o poder do calor, né? E o sol. As plantas ficam tudo lindas. Bonito demais. Mas quando tá frio, a gente vai acostumar também. Aí, ó. Olha aí, gente. A garagem do cara. Ó. E fica tudo assim, ó. Pra matar a curiosidade de vocês. Tá vendo que os carros ficam tudo assim, ó. Só a calçada aqui é a mais larga. Tem cidadezinha que a cidade é bem pequenininha. Nas calçadas é bem curtinha. Aqui é tudo muito grande. Tudo... Tudo bem grandão. Ó. Tá vendo? Os carros ficam assim. Ninguém mexe, gente. Não. Tá vendo que as janelas não têm grade. Infelizmente, no Brasil, tem que meter umas grades. Mesmo assim ainda as pessoas mexem, né? Não tô falando geral do Brasil, não. Mas... Pô. Tem bastante lugares assim no Brasil que não é muito confiável, não, né? Tem que tomar. Mas a gente sobrevive em qualquer lugar, gente. Quando eu vou no Brasil, eu não quero voltar pra cá, não. Vem comigo! Vem comigo!